E aí galera, tudo bem com vocês galera? Pessoal, tô aqui Fazendo uma caminhadinha aqui com a minha filha, que é minha esposa Olha aqui meu bem Olha aqui E aí pessoal, boa noite Se inscreve aí no canal pessoal Pessoal Deixa o joinha aí Olha lá, a minha filha Aqui meu bem A minha filha Nós estamos aí fazendo uma caminhadinha aí pessoal E aí shape, ó Deixei a máscara aqui Shape, ó a barriguinha shape Fazer uma caminhadinha aí Vamos andar aí shape, fazer uma caminhadinha aqui Mostrar pra vocês um pouquinho aí Vamos lá comigo Opa, vira aqui Olha aí pessoal, a minha esposa A gente foi lá pegar a bicicleta Mas a gente vai A gente vai andar de a pé aqui um pouco Mostrar pra vocês Ali a vila onde eu moro E a gente tá aqui na caminhada pessoal Um vídeo rapidinho pra vocês aí Assista muito Os vídeos do shape lá fazendo Malhação também amarelo pessoal É porque tá noite É porque tá noite E eu acho que tá A minha esposa aqui Olha aí pessoal Estamos fazendo uma caminhadinha Você aí que Que gosta aí de fazer caminhada Deixa o seu like e se inscreve Aqui tá escuro pessoal Aqui é um pasto Olha E aqui a gente tá na pista Falar bem a verdade Caminhada é bom pra saúde Mas eu não gosto não Eu tenho preguiça Tá vendo aí pessoal Ela tem preguiça Mas é bom pessoal Meu carro quebrou pessoal Tô andando de bicicleta É por isso que a gente tá caminhando Mas a gente vai pegar o hábito De caminhar um pouco pessoal Pra mim perder um pouco da barriga E não só por causa disso Também pela saúde né Tô aí curtindo aí Os vídeos do shape aí ó Caminhada é bom pra recuperar a saúde Né Pós covid Tal né Porque Foi uma fase difícil Mas graças a Deus Estamos aqui pra contemplar A beleza Dessa noite maravilhosa Que o senhor tem nos concedido Não é verdade? Olha aí pessoal Verdade né pessoal Cinco meses atrás aí A gente tava internado numa UTI E hoje ele tá dando glória a Deus Andando Mas é isso aí pessoal Vocês aí que Que gostaram desse vídeo Rapidinho Deixa seu like Se inscreve no meu canal Com força pessoal Vamos chegar ao mil Ajuda eu aí a chegar ao mil Olha aqui pessoal Estou escurecidinha aqui Olha aqui Mas é isso aí pessoal Fica todos vocês aí com Deus Que Deus abençoe a todos vocês Se inscreve aí Se inscreve aí Tchau 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 Tchau